O caminho para tornar a agricultura catarinense cada vez mais sustentável passa pelo sistema de plantio direto de hortaliças. Esse modelo de produção engaja famílias na transição da agricultura convencional para a agroecológica e mostra suas vantagens em um número cada vez maior de culturas. No município de Seara, oeste do estado, o SPDH está sendo utilizado na produção de mandioca e melancia. Você confere agora os benefícios desse tipo de cultivo. Mandioca e melancia, dois produtos tradicionais da agricultura familiar catarinense. A novidade é que agora esses dois alimentos, lá no oeste do estado, são produzidos no sistema de plantio direto de hortaliças. O SPDH. As vantagens desse tipo de cultivo são inúmeras. E quem conta mais detalhes é a extensionista rural do município de Seara, Aline Belincanta. A diferença está de que geralmente o aipim, na nossa região, ele é feito de forma convencional, ou seja, é feito um revolvimento do solo, o solo é totalmente revolvido, pulverizado, e aí sim é realizado o plantio. Nessa propriedade, já há três anos, nós estamos trabalhando com o SPDH, que consiste então, são vários princípios, na verdade, o SPDH, mas um dos princípios é a cobertura permanente do solo. Então, é realizado um plantio de uma cultura de cobertura do solo, nesse caso aqui foi a aveia, e então chega no momento depois que ela formou o cacho, ela é acamada, deitada, e aí sim, logo na sequência, é efetuado o plantio. Então, ele é feito sob a palhada, sem o revolvimento do solo. Então, nesse caso aqui, o solo, ele se recupera de forma mais fácil. Então, ele mantém a qualidade dele, porque a qualidade do solo, além da questão química do solo, dos nutrientes, tem a questão física do solo. Então, ele não tem perdas de solo, então mantém mais a umidade, e consequentemente há uma tendência de maior produtividade, principalmente nesses momentos de seca. O que a gente tem observado, é com relação à melhoria da qualidade do aipim. Mas essa melhoria da qualidade do aipim, principalmente na questão de constrição, que são aqueles pequenos apertos nas raízes. Então, assim, uma... Geralmente, essa característica é uma característica de variedade. A gente tem observado que no solo do SPDH, ela desenvolve menos. E qual que é o problema daquilo ali, dessa constrição? Na realidade, é na hora de beneficiamento, porque na hora de descascar, isso acaba atrapalhando bastante. Então, quando a gente consegue ter essa facilidade no descasque, que é o caso dessas variedades, eu penso que é um grande benefício. O outro dá mais trabalho, porque esse aqui você planta a vez, espera ela madurar, chega um porte que você acama ela, e daí você entra com o plantio. Para nós foi bem interessante, foi bom, porque desde a hora de você plantar, e até na parte da colheita, fica mais fácil no arancar, para colher, ela fica melhor do que no convencional. Nessa área, a gente tinha uma pastagem para as vacas, fazia poucos anos que eu tinha feito esse investimento de irrigação, e como essa área não tem como usar para outra coisa, outra cultura, para entrar com o maquinário toda hora, daí nós decidimos, para aproveitar isso, investir em plantação de melancia. Então, a propriedade, ano passado, iniciou com a parte da adubação equilibrada, uma produção de muda saudável, uma muda padrão, que já tem uma responsabilidade muito grande, com relação à produtividade a campo. Então, é o primeiro ano que eles fizeram, essa cobertura do solo com aveia, Então, também foi feito o plantio da aveia, e ela foi somente acamada, deitada. Ela não foi passado nenhum herbicida, nem dessecada, e para que ela se mantenha o maior tempo possível, apalhada no solo. Claro que o SPDH, ele nunca começa com o plantio da cultura em si, por exemplo, o plantio da melancia. Ele começa meses antes, com o preparo da cultura de cobertura, análise de solo, adubação na cultura de cobertura, produção de mudas de forma saudável. A primeira coisa que tem que pensar é num substrato de boa qualidade, e depois, a semente também é de qualidade, e daí eu semeiei as mudas, e deixo elas no escuro, três dias, depois destampa elas, e daí elas começam a germinar. E aí sim, a muda vem a campo, e ela vindo dessa forma, como a gente está vendo hoje, que é uma muda padrão, muito saudável, ela tem maiores condições de desenvolver essa planta saudável, um fruto saudável, sem uso de agrotóxicos. Então, o objetivo, além de não usar herbicida, é não utilizar agrotóxico, nenhum produto químico, na produção. Música 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 Legenda Adriana Zanotto